Olá pessoal, estou aqui na Orlando Premiere, que é a International Beauty Event, que está sendo realizada aqui na Convention Center, na International Drive, e o evento conta com a participação de profissionais de mais de 44 países. O evento deu início no dia 4 e tem a duração do dia 5 e do dia 6, e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês um pouquinho de como vai ser esse evento, lembrando que é voltado a todo o público de cosméticos, de cabelos, de unhas, de sobrancelhas, com produtos de diversos lugares, e como vocês podem acompanhar aqui atrás de mim, olha o tanto de gente que tem ali embaixo, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que vai ser realizado. Lembrando que essa é a maior feira que tem aqui nos Estados Unidos, que é realizada uma vez por ano, ela deu início em 2008, e em 2008 fez tanto sucesso que além da feira ter sido realizada em janeiro de 2008, ela também foi realizada em junho, tamanho público alcançado na primeira apresentação. Então, a partir de 2008, a feira é realizada uma vez por ano, e hoje aqui em 2016 eu estou participando dela, e é bem legal, você pode conhecer produtos de vários lugares, vários países, e o público esperado nesses três dias foi de 57 mil pessoas, então vocês vão conferir comigo um pouquinho dessa feira, espero que vocês curtam e aproveitem! E aí, o primeiro é o Orlando, direto de Orlando pra você! Gente, olha que coisa legal! Você encontra cadeira de massagem, mesinha para fazer a mão, maquiagem, coisas de cabelo, é algo muito legal! Tô com vontade de levar tudo! Bom, aqui vocês vão encontrar muitas coisas legais, desde cadeira de cabeleireiro, cortes diferentes, produtos diferentes, e produtos para todos os tipos de cabelo, desde afro, ruigo, loiro, branco, todo tipo. E é bem legal, porque a diversidade de coisas é bem grande também, e vamos ver agora o que nós vamos. Olha aqui! Olha aqui! Bem legal! Olá! Sim, é ali? Vamos lá, vamos lá! Eles que vieram direto do Brasil pra feira, né? O Bisnei arrumou meu cabelo desde os meus 4, 5 anos, fala aí! Bem? Desde quando nasceu! Ele também veio direto do Brasil, né? Como tá sendo a experiência aqui nessa feira? Como tá sendo a experiência? Fala aí! Muito bom! Muito bom! Ele não é brasileiro! Sim, ele é brasileiro! E como que tá sendo a experiência desses 3 dias na feira? Muito bom! Muito bom! Fazia algum tempo que tem dias nessas feiras, mas... Recomenda! Pra quem quiser, tem algo melhor! É a maior feira dos Estados Unidos! Isso aí! Eles que vieram direto do Brasil pra essa feira, é algo muito legal que vai acrescentar ainda mais no currículo deles! Aquilo, a gente tem que sempre inovar, né? E... É muito legal! Então... Fica aí a Premiere Orlando pra vocês! O maior evento de cosméticos e beleza indústria nos Estados Unidos! Tchau! Então, essas são fibras de cabelo, 100% de caroteno natural. E então, o jeito que funciona é que há duas formas... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu vou fazer um vídeo para ela sobre o que os fibros são usados. Então, duas maneiras de aplicar. Uma, a peça e a peça. Tapa em sua cabeça. Ou... Isso. Isso. E você pode usar em sua cabeça. Fibros são a última coisa que você coloca em sua cabeça. Então, nós estilos antes. Fibros antes. Então, isso significa cut, straighten, curl, gel, hairspray. Tudo primeiro. E depois, os fibros antes. E depois, no final... Done. Isso é isso. Isso é isso. Brasiliano YouTube. Aqui eu estou. Sim. Eu tenho um canal. Isso é ótimo. Obrigado. 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 Final de feira. É isso que a gente encontra. Um setor que estava bem movimentado, cheio de coisas. Aqui você poderia encher uma sacola por 5 dólares. Gente, ó. Vocês não encontram mais nada. E aqui é o final de feira, como vocês podem ver aqui do meu lado. Uma pessoa que saiu bem feliz. Fez a festa aqui. E eu consegui uma sacolinha. Mas só deu a pena, né? Então, assim nós ensinamos a Premiere Orlando 2018. See you next time. Bye. Bye. Bye.